Galera, eu vou mostrar pra vocês 3 dicas importantes de como que um real iniciante começa no MagDital e tem sucesso, tá? Eu sei que é difícil, mas peço a sua atenção nesse vídeo, que é um vídeo motivacional pra você no início, tá? Bora lá! Pera aí, pera aí, o que é sério? 1, 2, 3, caquete, gravando novela das novas. Fala, galera! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Javas e Matias aqui. Sou empreendedor digital, trabalho com marketing como afiliado, se você ainda não me conhece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilha, que é muito importante pra mim e pro YouTube reconhecer que esse vídeo é muito importante pra vocês e ajudar o máximo de pessoas possíveis aqui, tá? Bom, galera, esse vídeo aqui é mais pra você que tá aí no começo, tá? Não que os meus outros vídeos não sejam, mas assim, agora é uma conversa mais frente a frente eu e você, porque eu tô vendo que muitas pessoas estão tendo dificuldade, principalmente, em aceitar uma nova profissão, assim, não tão abrindo a mente, sabe? Então, assim, tudo tem um começo, então eu vou falar com vocês aqui e talvez esse vídeo te ajude muito, que eu sei que no começo é bem difícil, tá? Então, bora lá! Galera, a minha primeira dica pra você que tá sendo iniciante no Mac Digital, é... esqueci, pera um pouquinho. E a minha primeira dica pra você que tá começando no Mac Digital, é literalmente não esperar ter tudo pra começar. Parece meio estranho, assim, eu falar isso, mas eu vou te explicar, tá? Bom, galera, às vezes você vê pessoas, assim, tendo vários lucros, né, milhares de reais, ganhando bastante dinheiro na internet, e você olha que ela tem câmera boa, ela tem a melhor luz, o melhor lugar, que ela já é rica, ou já tinha uma casa boa pra começar, ou de repente ela não tinha filho, não tinha família pra criar, né, pra sustentar. Então, por isso que ela conseguiu resultados. É claro que isso ajuda, mas eu acho que depende muito do seu esforço, eu acho que o esforço vem de dentro, não vem de cada um, não é só porque a pessoa, ela tem dinheiro ou não, se ela teve uma câmera de mil, dois mil reais e você tem um celular. Cara, eu comecei com um celular, às vezes eu consigo gravar com câmera, às vezes não, mas o importante é começar. Esse vídeo é pra você que tá sentado aí no seu sofá, ou na sua cadeira, no seu quarto, que tá pensando, poxa, eu queria começar, mas eu tenho um celular e tenho boas ideias. Cara, foi isso que eu comecei, eu comecei assim igual a você. É meio complicado falar assim, tipo, parece que eu tô só querendo vender, mas eu não tô querendo vender nada nesse vídeo. É uma conversa sincera com você, porque eu sei que é muito difícil, como eu já falei em outros vídeos, as pessoas julgam muito pelo que você tem. Se você não, se você diz que trabalha em casa, no marketing digital, por exemplo, e você não chegar com um carro novo, as pessoas não dão valor pelo que você tem. As pessoas vão falar, nossa, esse cara tá mentindo, ele não tem isso. Então, assim, as pessoas não entendem que gera um tempo pra você ter resultados. Quando você faz uma faculdade, por exemplo, você demora 4, 5 anos pra ter resultado, e ninguém te cobra nesses 4, 5 anos. Só que você se cobra por ter resultados no final. É a mesma coisa no marketing digital, você tá trabalhando ali na sua casa, no seu computador, você internamente se cobra, só que as pessoas, elas olham e falam, tá trabalhando, aí você fala, pô, tô. Só que aí chega lá, você não comprou um carro ainda, não tem a melhor câmera, então, assim, não é pra você ter medo de começar. O começo tá dentro de você, sonhe, tenha metas, objetivos, que sem isso você não vai pra frente, não importa a sua profissão, tá? Eu já tô falando independente de ser marketing digital, esquece isso, eu tô falando como pessoa, tenha um início. Você começa, sabe? Independente se você vai ter ajuda de pessoas ou não, você tem que ter um início. Comece, vai lá, comece a fazer suas primeiras vendas, comece a trabalhar aqui e ali, cabe seu comércio, comece, comece, mas comece agora. Por exemplo, ah, meu sonho é ter um açougue, Jarvis, eu queria ter um açougue, meu sonho é ter um açougue. Poxa, coloca uma máquina de assar, coloca no seu corredor da sua casa. Então, assim, se você tá procurando ter resultados rápidos e com medo de começar, cara, você tá no caminho errado. Começa, cara, peça bastante atenção, que eu sei que é difícil, mas esse aí, cara, é pra você, tá? Então, a primeira dica é essa. Não espere ter todos os equipamentos ou tudo ao seu redor de bom pra você começar. Começa com o que você tem, começa sendo você, que eu sei que vai dar certo, tá? Minha segunda dica é sobre, é meio complicado falar, porque, assim, muitas pessoas, elas não aplaudem o seu sucesso. Como assim? É meio complicado, porque, assim, quando você, parece meio clichê, mas quando você começa um projeto, um serviço, lógico que você tá, você tá ensusiasmado, você tá animado, você tá querendo falar pra todo mundo isso. É meio que óbvio, você quer falar a faculdade que você vai fazer, o curso que você vai fazer, você quer falar as suas metas, o seu futuro, você passa na frente de uma casa, você fala, essa casa eu quero comprar. Você passa na frente da loja, fala, esse carro que eu quero ter. É meio que normal, sabe? Só que, assim, toma cuidado com quem você fala, tá? Galera, é assim, não tô falando o que aconteceu comigo, mas pode acontecer, muitas pessoas já aconteceram. Quando você fala pra pessoas negativas, pessoas que não aplaudam o seu sucesso, isso gera um ar negativo. Então, assim, as coisas podem acontecer piores do que você pensa, sabe? Quando você faz tudo certo e no final dá errado, quando você planeja uma coisa e não dá certo, tenta juntar um dinheiro e não consegue juntar, e aí você para pra pensar, se você falou pra todo mundo que você ia juntar dinheiro, sabe? Dependendo do que acontecer, você tá ali e aí você fala assim, vou juntar dinheiro, no final do ano vou juntar 3 mil reais. Aí você passou a noite inteira falando que ia juntar dinheiro, e aí chega no final do ano e você não tem um real guardado. Assim, pode ter sido várias coisas, mas às vezes você falar pra pessoa errada o seu plano antes de começar, cara, aí tá aí o erro, porque, assim, começa, cara, começa. Eu tive a ideia de trabalhar no Magdital e nem por isso eu saí falando pra todo mundo que eu ia trabalhar no Magdital. Eu comecei. Quando meus amigos vão perceber, eu já tava ganhando dinheiro já com o Magdital. Então, assim, não que os meus amigos, meus familiares, assim, pessoas, familiares, pessoas, assim, elas pensam o negativo sobre você, sobre o que você pensa, o que você quer fazer. Não é isso. Mas fique atento, tá? Atento ao que você vai falar, atento ao que você vai fazer, e, cara, presta bastante atenção, porque pensamento negativo afeta, sim, a sua vida. E minha terceira dica pra esse vídeo, pra ele não ficar tão longo pra você aí, é sobre investimento, tá, galera? É o seguinte. Então, por exemplo, se você, independente, como eu falei, do seu emprego, do seu negócio, se você ganha 100 reais, se você gasta os 100 reais com lanche, com besteira, com roupa, com viagem, ok, mas e depois? Você vai usar o dinheiro pra quê? Você vai, como que você vai levantar o seu negócio? Cara, ter conhecimento, ter a calma e a tranquilidade pra poder investir é a melhor coisa que você pode fazer hoje. Por exemplo, o seu braço, você só tem dois braços pra trabalhar. Então, assim, se você pega o seu dinheiro, que os seus dois braços trabalhou pra conseguir investir ele em alguma ação, em juntar o dinheiro em alguma coisa, em investir ele, pode ter certeza absoluta que o seu dinheiro vai estar trabalhando pra você, porque o dinheiro não tem limite. Nós temos limite, nós temos dois braços só e duas pernas. O dinheiro não, o dinheiro ele vai lá bem investido, ele vai alavancar. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando de aposentadoria hoje, ah, mas a previdência e não sei o quê, e eu aposento com 62, 65. Cara, por que você não investe o dinheiro hoje que você tem 20 anos, 18 anos, 25 anos, investe o seu dinheiro? Cara, você não vai precisar da aposentadoria. Pode ter certeza absoluta que você não vai. Eu trabalho pra não precisar da aposentadoria, porque eu vejo exemplos claros, eu acho que tem certeza absoluta que você na sua casa tem exemplos dos seus pais, dos seus avós, vizinhos, pessoas que rezaram, trabalharam a vida inteira, não juntaram dinheiro, não se programaram, não investiram em nada, nem guardaram um real, nada. E quando guardaram, é guarda na poupança ainda, que tá aí uma dica extra, não guarda dinheiro na poupança, pelo amor de Deus, tá? E quando chegou na velhice, ela tão sonhada na aposentadoria, ela pegou dinheiro e era tão pouco que ela só gasta com remédios, assim, ela não consegue mais nem investir o dinheiro que ela ganha. Ela pega o dinheiro na aposentadoria e gasta com remédio, ou seja, ela fica pobre do mesmo jeito, ela não consegue evoluir. Então, aí depois ela olha pra trás, e diz, se eu tivesse guardado aqueles 100, 200 reais que eu gastei num shopping, que eu gastei num tênis, que eu gastei em besteira, hoje estaria melhor. Então, assim, a minha dica é, não importa, como eu disse, o seu ramo, o seu trabalho, independente se é marketing digital ou não, tá, ganhou dinheiro, ganhou mil, investe 300, ganhou dois mil, investe 700, ganhou três mil, investe mil, não importa, se progame, se você tem uma média pra comprar uma casa, invista o dinheiro pra o dinheiro trabalhar pra você, pra você comprar essa casa, não pro seu braço trabalhar, porque, por exemplo, vamos colocar aí que uma casa seja 250 mil, 350 mil, você acha que realmente que você vai trabalhar todo dia e vai juntar 300 mil reais? Você não vai juntar. O que os grandes empresários hoje fazem? Eles pegam o dinheiro deles, o pouco que eles ganham desde lá do início, e investe o dinheiro deles. Então, trabalhando desses 300 mil que ele comprou a casa, trabalhando mesmo, ele, ele ganhou 100 mil reais, o dinheiro dele ganhou os outros 200. Então, assim, cara, tem uma mente de empreendedor, então não basta só ganhar dinheiro, você tem que investir seu dinheiro, tem que ter consciência, porque não importa se hoje você fala, Jarbas, poxa, obrigado pelas dicas, estou ganhando 50 mil reais em vendas como afiliado, aí eu pergunto pra vocês, tem sua casa? Não, eu viajei três vezes pra Disney, gastei dinheiro com minha esposa, gastei dinheiro com viagem, com filho, ok, mas você guardou um dinheiro, investiu? Não. Aí, como eu disse pra vocês, acabou, sem estrutura e sem os pilares, você não vai pra frente, tá? Então, estrutura sua mente primeiro, antes de estruturar o seu dinheiro, tá? Então, galera, esse foi mais um vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like, muito importante pra mim que o YouTube reconheça que esse vídeo está gerando bastante conteúdo pra vocês e vai chegar no máximo de pessoas, Comenta aqui embaixo se você gostou e as suas maiores dúvidas, eu vou esclarecer pra vocês depois, tá? Então, galera, muito obrigado, não esquece de me seguir também no meu Instagram oficial, Jarbas Matias Pro, tá aqui embaixo também, e no link da descrição vai estar o meu mini curso gratuito pra vocês, se quiser conhecer meu trabalho e, claro, o meu treinamento que eu indico pra vocês, e é nóis. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto